Olá! Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Hoje é dia de top 10. Estão gostando das listas que a gente tem feito aqui? Trazendo sempre o top 10 de alguma coisa? Quero fazer um top 10 de looks de Bruno Corrêa. Ia ficar bom, hein? Olha aí uns exemplos. Ia dar pano pra manga, hein? Hoje, a gente vai ver aqui... As 10 maiores gafes já cometidas naquele programa Passa ou Repassa do SBT, sabe? Apresentado pelo Celso Portioli. Esse programa, gente, tem muitos anos. Muitos anos. E, olha, é cada gafe que foi separado aqui que faz você pensar como o ser humano consegue ter o diploma escolar. Como é possível. Então, vamo lá, vamo dar risada das maiores gafes cometidas no Passa ou Repassa. Mas, você só vai conseguir assistir se você estiver inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo, vambora. Nessa tela, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. É isso que tá aparecendo na tela, é só clicar nele. E vai convencer seus amigos e suas famílias a todo mundo se inscrever aqui no canal. Aí, cê printa a conversa e bota no Twitter com a hashtag ConvertendoHaters. Bora! Número 10. Felipe. Que? Não vai me dar parabéns, não? A gente tá gravando esse vídeo ontem, Bruno. Mas, esse... mas, isso tá saindo hoje. Eu caguei pro seu aniversário, Bruno, que é só amanhã. Mas, aí amanhã vai ter que gravar me dando parabéns. Não vou. Mas, aí, porque vai sair depois. Vem parabéns pro Bruno, gente. Ele tá carente. Ele precisava falar no vídeo de hoje que é aniversário dele. Eu queria, né? Por favor, façam alguma coisa lá nas redes sociais dele, tá? É. Carência. Vamo pro 10. Vocês vão me dar presente, Felipe? Oh, Deus. Eu tô esperando um bolo, presente. Corta o microfone dele. Corta. Número 10. A moranga. Moranga. Conhece moranga? Moranga. 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 Não conhece? Casado com o seu morango? Ah, tá. Ainda não foi a gato. Ah, tá. Ah, o que que é uma moranga, Bruno? Eu sei o que que é uma moranga, Felipe. Tu sabe? Mentira. É uma moranga aqui do nordeste. Não, Bruno. Você é um morango aqui do nordeste. Não é você que é uma moranga aqui do nordeste, Bruno. Meu Deus. Então é uma abóbora mesmo. Vamos ver o que que vai ser aí, ó, que a menina vai responder. Ah, tá. A moranga é uma variedade de morango ou de abóbora? De morango, né? Ah, não. Mas, ó, ele ludibriou ela. Ele ludibriou ela. Ele ludibriou ela. Ele chegou pra ela... Ele, ele, ele é o responsável por ela achar que moranga vende morango. Mas ele falou, o marido deu morango. A marida deu morango, blá, blá, blá. Que que ela pensou, Bruno? Que que na plantação de morango tem um morango com piu-piu e morango sem piu-piu? Ah, esse é o senhor morango, ele tem pinto. Olha, essa já é uma moranga. Pra quem não sabe, isso é uma moranga, gente. É uma abóbora. Deus, Cristo, o que que... o porquê? Como? Essa foi a número 10. Então imagina o que que vem por aí. Essa nem foi tão, tão de julgar assim, Felipe. Por isso que ficou em décimo. Tá bom, tá se ajusta. E além das 10 aqui, vão ter 4 extras lá no aplicativo. Então já baixa o app na Google Play, na Apple Store. Baixa pra você ver os 4 bônus que vão estar lá no aplicativo. Vamo lá. Número 9. Tá, pergunta. Quanto é 50% de 300? O que que é que ela falou? 25. Não, peraí, 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 peraí. Vamo fazer aqui o meme da... Como é que é a Nuda com a Mulher do Senhora do Destino? Da Nazaré. Da Nazaré. O meme da Nazaré aí, ó. 50% de 300... Pra trás, beleza. Terceira vezes 8, divide pelo número de filhos da minha mãe e 25. Como ela chegou em 25, mano? Qual que o cérebro dela associou 25 a 300? Não, tem conta no mundo que faça 300 virar 25. E como que ela respondeu tão rápido, né? É, ela... Convicta. 25. 25. Pode olhar aí. Bota aí no Google. E era 50%, não era tipo, calcule 28% de 300. Porque aí, realmente, 28% de 300, eu não ia responder, não. Mas 50, filha. Quanto é 50% de 4? 4. Bruno. 2. 2. Mas eu ainda respondi com dúvida. Tinha que levar o Bruno no Passa ou Repassa. Isso ia ser... isso ia ser histórico, Bruno. Isso ia ser histórico. Imagina, qual a capital da Rússia, Bruno? É, Moscou. Boa! Acertei! Acertou. É porque é a única cidade que eu sei de lá. Fala uma outra cidade da Rússia, Felipe. Tem várias. Minsk. Que é a do meme. Que meme? Do cara lá do meme. Não. Essa é Samara. Caraca, Bruno, tu não sabe nada. Minsk era o cara do Friends. Era o cara de Friends. Ah... Bruno, qual é a moeda do Canadá? É... dólar canadense. Boa, moleque! Hoje eu não fui tafiado. Hoje tu tá que tá. E qual é a capital do Paraná? Paraná! Aí você me pegou. Aí tu complica a situação. Capital do Paraná, Bruno. Paraná, qual é a capital do Paraná? É... Curitiba. Acertou! Acertei! Acertou! Boa, moleque! Agora vamos para a posição número 8 do nosso ranking de gafes no Passa ou Repassa. Vamos, vamos. Letra C. Aramaica. Aramaica? Esse aqui é muito bom, porque essa é a gafe que não é cometida por um dos participantes. É uma gafe cometida pelo Celso Portioli. É, tem. A pergunta era, que idioma Jesus Cristo usava em suas pregações? E as respostas eram Elf, Klingon e Aramaico. Eu só sei porque eu conheço os outros dois. Mano, pelo amor de Deus. Aí beleza, acerta um Aramaico. Agora olha o que Celso Portioli vai falar. Certa resposta, Aramaico, muito bem. Elf com o idioma dos Elfos da série Seu dos Anais. Não, você não viu o que ele falou? Bota de novo, produção. Elf com o idioma dos Elfos da série Seu dos Anais. Seu dos Anais. Seu dos Anais. Seu dos Anais. Senhor dos Anais. Mentira! Mentira! Senhor dos Anais. Senhor... Não dá nem pra fazer piada com isso. Tem que botar o mais 13 aqui no canal. Senhor dos Anais. Vou até deixar aqui uma homenagem póstuma e um beijo enorme pra Jailson Mendes, que marcou o coração de todos os brasileiros. Ele se foi de fato. Não é pra rir. Eu não quero rir. Mas ele era um meme. E mais do que isso, ele foi um ser humano que alegrou muita gente. Muita piada foi feita. E fica aí um beijo pra toda a família do Jailson. E foi uma tragédia de fato. Vamos pro próximo! Número 7! Esse do 7 é da época que a Angélica apresentou o Passa ou Repassa. Olha só quanto tempo tem esse programa. Vai! São os três estados do Brasil cujos nomes começam com a letra S. Três estados do Brasil que começam com a letra S. Vamos ver. Os três estados. Salvador. Salvador! Santos. Estado. Estado. Salvador e Santos. Estado. Desde quando já errou. Seria São Paulo, Santa Catarina e Segipte. Bárbari... Olha... Ela falou Salvador. Eu falei, boa minha! Vamos ver qual que ela vai errar. Olha, o que eu penso é como essa pessoa conseguiu o diploma da escola. De verdade! De verdade! Se você não sabe a diferença de cidade pra estado. Mano! Por que que ela não falou Sorocaba no final? Tá vendo? Ela vai falar qualquer coisa. É... Salgueiro. Fala tudo! Fala escola de samba! Sócrates! Fala qualquer coisa, mano! Somália. Vamos para o número 6! Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Mano... A pergunta é... Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Pra você não saber essa resposta, o seu QI tem que ser proporcional de um porquinho da Índia. Tipo, você tem que sair do programa de coleira! Porque não é possível! Se você não sabe a quarta vogal do alfabeto, mano, você não é alfabetizado! Isso é preocupante! Vamos ver o que que ele responde. Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? É tão triste que o Celso Portioli não ri. Porque nos outros, o Celso Portioli faz piada com a pessoa. Ele fica... Você é burro! Ah, você é uma anta! Nessa, ele fala assim, ó... Uh, rapaz, que isso? Nossa, deu... Doeu, hein? Tipo, opa! Irmão... Irmão... U... A-E-I-U... É... Tenso. Bem tenso. Bem tenso. Número 5. Chegamos no top 5 da lista. Agora vai ficar legal. Quero ver se tu vai saber essa, Bruno. Segundo a Bíblia... Segundo a Bíblia... Quem matou Abel, Bruno? Quem matou Abel, Bruno? Foi Caim, né, Felipe? Boa, moleque! Aí, até o Bruno sabe. Esse é o nível da pergunta. Até o Bruno sabe que Caim matou Abel. Se você me perguntasse aí ao U, talvez eu errasse. É! Olha aí. Quem matou Abel foi... Quem matou Abel foi... Ai, não. Caim, seu irmão. Que vergonha. Nenhuma das duas sabia. Nenhuma das duas sabia. Não é só a que nenhuma das duas sabia, não. A Angélica ficou pistola. A Angélica parece eu lidando com gente burra. Não tem paciência. Eu não tenho paciência. Eu já cheguei aos 30 anos. Já tô numa idade que é tipo... Eu tô conversando com uma pessoa. E ela, sei lá, fala uma coisa do tipo... Ah, mas tem que ver também, né? Porque branco sofre preconceito de negro também. Eu já fico... Mano, tu não vai ser meu amigo, mano. Vai ser amigo de outra pessoa aí. Sai daqui. Olha a reação da Angélica quando ela percebe que as meninas não sabem. Quem matou a Bel foi... Ai, não. Ai, não. Ô, produção. Que escola que vocês foram buscar essas meninas aqui? Uma escola pública? Não é possível. Aqueles colégios municipais, sabe? Que você passa na frente do colégio municipal e sente pena da escola. Você fala, caramba, mano. Que situação tá o Brasil? Ah, eu estudei em escola pública, Felipe. Terminei no supletivo, mas... Agora... Olha como é que ela termina. Agora, agora. Ca... Pelo amor de Deus. Pelo amor de de... Angélica. Tu é das minhas, Angélica. Paciência zero. Chegamos no número quatro. Pergunta. Quantas raquetes cada tenista possui nas mãos durante uma partida? Três. Que campeonato de pingue-pongue de polvo é esse que esse sujeito tá assistindo? Quantas raquetes nas mãos um tenista tem durante a partida? Três. Três? Óculos? Busca? Ajuda? Psiquiatra? Help? Três? Como que você vai jogar tênis com três raquetes? Não dá pra entender qual foi a linha de raciocínio dele, porque nem tem três jogadores na quadra. Ele podia ter pensado assim. Ah, ele tá falando que eu estou de raquete no jogo. Duas. Três? E olha a convicção com que ele responde. Pergunta. Quantas raquetes cada tenista possui nas mãos durante uma partida? Ele rapidamente. Eu sei. Três. Ai, Deus. Vamos pro próximo. Agora chegamos no top três. A terceira maior gafe já cometida no passo-repassa. Forte, hein? Tudo bem? Perdeu a esperança de cara limpa, né Luciana? Mas tudo bem, é assim mesmo. É, o que vale é participar. O personagem Pikachu faz parte de qual desenho animado? Dragon Ball Z. Qual é? Pokémon. Eu fiquei com muito medo da outra menina virar e falar... Cavaleiro Zodíaco. Xuxa. Olha, como que você pode... Pikachu, Dragon Ball Z. E pior que ela não fala só Dragon Ball, ela mostra que sabe que tem o Z. Dragon Ball Z. Pikachu. Imagina o Pikachu no Dragon Ball Z, mano. O Vegeta olhando pra ele, ele... E o Vegeta... Ah! 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 É mais de oito mil! Olha, seria interessante botar o Pikachu no Dragon Ball Z. Aliás, tá aí uma coisa que falta nos animes. Tem mais crossover. Né? Aparecer o maluco do Death Note, assim, dentro do maluco do... Não sei nenhum outro anime da atualidade. O que que tem além de Death Note? One Piece, isso aí. Naruto! Mas é por isso que existem os jogos. Que aí bota um pra porrar o outro, né? Exatamente. Fica todo mundo se batendo. Entendi. Bom... Depois do Pikachu no Dragon Ball Z, vamos para o número 2. A segunda maior gafe cometida. Pior que essa? Pior, Bruno. Quero ver agora. Silvia tinha 13 anos quando o João nasceu. Se hoje o João tem 5 anos, quantos anos tem Silvia? Tem tempo pra entender, né? A Silvia tinha 13 anos, o João nasceu. Se passaram 5 anos, quantos anos tem a Silvia? Opa, parça. Responde. Responde. Com a resposta? 23. Conhecer ele, fez subletivo comigo. Bruno! Eu não sei o que acontece nesses programas, não. Não sei o que... Será que a pessoa fica muito nervosa por estar num programa? E aí ela soma 13 mais 5, 23? Ou, ou, ou... Não sei, eu não sei o que é. Eu não sei. Ou talvez, de fato, as pesquisas estejam certas e a maioria da população brasileira seja analfabeta funcional. Que assustador, mano. Mas tudo bem. Chegamos lá. A maior gafe já cometida no Passa ou Repassa, na tela pra vocês. Vou trocar os parceiros, hein? Vou trocar os parceiros aqui. Marcelina! Alicia! Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark? Super-homem? É o Batman! Não! Alô, CQC! Alô, CQC! Foi a hashtag CQC! É o básico. Não é, gente. Não tá brincando. Mas foi ela que apertou. Com nome de ferro. Meu Deus do céu! Ela podia falar, não sei, já ganhei, pão de batata, mas não. Ela quis se consagrar. É o Batman! Tony Stark. Ela podia falar até Jorge. Podia falar qualquer um, Bruno. É o Curupira! É o Saci! Só não podia falar Batman. E essas foram as maiores gafes da história do Passa ou Repassa, galera! Corre no aplicativo agora porque tem quatro bônus lá. Tem mais quatro gafes exclusivas. É de graça. É só baixar o app e assistir Google Play ou Apple Store. Valeu? Um beijo bem grande! Vai assistir esse outro vídeo aqui agora. Vai lá! E se inscreve no canal, hein? Se inscreve e deixa o like. Valeu! Tchau!